Já bota sua máscara de solda aí pra você não queimar as vistas Que hoje nós vamos ter muita solda nesse vídeo, beleza? Isso daí aconteceu porque a pessoa coloca um morro de peso Não dá conta e solta de uma vez Ou então simplesmente solta porque acha bonito, né? Aí sobra pra quem fazer? E é a Lestilva, né? Eu mesmo E se na hora que eu comecei a soldar e você fechou o oi Pra não ver o clarão Deixa aí nos comentários, beleza? Não esquece de curtir aí Deixar a sua opinião sobre o serviço E é claro, de me seguir aí pra não perder nenhum vídeo, beleza? E tome-lhe solda, meus amigos Tome-lhe solda porque eu não gosto de fazer um serviço mais do que uma vez Eu gosto de fazer um serviço e não dá problema nenhum O reforço que eu vou fazer aí Eu acredito que pra quebrar de novo Só se o cara for bruto mesmo e botar muitos pesos aí Porque o reforço que eu vou fazer aí Você vai ver aí no vídeo É macho, muito difícil de quebrar E eu vou logo dizendo pra vocês que eu não sou o melhor soldador não, né? Tem pouco tempo que eu tô nessa área de solda aí Mas a gente com acabamentozinho na lixadeira E uma tinta spray, meu amigo Tudo fica perfeito Ninguém nem sabe que isso aí fosse feito uma gambizinha aí, né? Os profissionais da área aí que já trabalha há muito tempo Pode deixar a sua opinião aí, meu amigo Eu tô aberto a opinião Você vê que eu fiz alguma coisa errada aí Pode deixar nos comentários Não ligue pra isso não Mas depois de bastante lixamento aí, ó Ficou bonitinho E ficou o serviço bem reforçado, né? E a surpresinha que eu tive era esse aí, ó No final, o outro lado também tava trincado Depois que eu terminei que eu fui ver E eu vou deixar pro próximo vídeo E eu falar quanto que eu cobrei